Depois dessa resposta, a garota se formou e foi embora. É com você, Vitória. O descendente é agredido por policiais. Veja as marcas de seguir, gravar as conselhas de estamador. Oh, fora, fora, fora! E tem... Estou aqui com o garoto que estava lá, com o descendente de física, oralmente. O que você acha que não vai ser conversão nesse sentido? Eu nunca senti que isso fosse acontecer. Aí, uma massa muito difícil, mas já que aconteceu, o que era difícil, como você viu, Vitória. O tratado de funcionários de locadoras em São Paulo, que o Alcântara pode ver a clícita com o garoto que permite uma discriminação. Estamos aqui com a garota que foi discriminada verbalmente com os funcionários de locadoras. O que você falou? Foi fazer uma alocadora, teve que pegar o BBB. O que aconteceu depois? Eu não achei o BBB e fui perguntar a funcionária. Dizem que não me informar e me chamou de caminhão da da rede. Eu estou saindo de vocês, então lá...